Um surpreendente aniversário Ora, ora, parece que vamos ter uma comemoração por aqui. Ah, eu tenho certeza de que estão falando do aniversário do Pocoyo. Olá, amigos. Trabalhando juntos para a grande festa, não é mesmo? Ah, entendi. Vocês ainda não decidiram o que vão fazer para surpreender o Pocoyo. Bom, mas alguma coisa temos que fazer, não é? A Ellie tem uma ideia. Um... rapto? Ah, é só para fazer uma surpresa. Mas, Ellie, talvez isso seja um pouco... Ah, ah, um presente. Que bom, maravilhoso. O que está acontecendo? Agora é a vez do pato. Uau, um bolo. E parece delicioso, pato. E tem todos os sabores que o Pocoyo mais gosta. Framboesa e frambuesa e um pouquinho de frambuesa. Ah, quantos detalhes. Sim, senhor. O Pocoyo ficará muito feliz. Acho que sua ideia não convenceu a Nina, pato. Vamos ver qual seria a ideia dela. Ai, ai. Uau! É fantástico! Pessoal, o Pocoyo está vindo aí. Estou vindo. Olá, Pocoyo. Como você está? Olá. Hoje é um dia especial, não é? É Halloween. É o dia do Orgulho Geek, talvez? Ah, já sei. É o seu aniversário. Sim! Amigos? Bom, eu não sei, não. Na verdade, já faz um tempo que eu não os vejo por aqui. Será que o pato, a Ellie e a Nina se esqueceram de que hoje era o seu... Aniversário! Surpresa! Feliz aniversário, Pocoyo! Agora vamos comemorar todos... Ellie! É pra mim? É pra mim? Você vai começar pelo presente, certo? Sim! Posso ver o que tem dentro? Sim! Vamos lá, Pocoyo. Abra! Que emoção! Ah... Obrigado. Um lápis? Um lápis? Um lápis? Ah... Eu acho que o pato quer fazer um breve discurso. Achei um discurso sublime, pato. Ah... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uau! Pocoyo! Isso parece tão divertido! Ei, ei, ei 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 Ei, ei Puxa, Pocoyo, nada aconteceu como eles esperavam Eles só queriam surpreender você Vejam só, amigos O Pocoyo reuniu todas as suas ideias Porque vocês são uma grande equipe Especialmente quando não estão brigando, é claro Agora todos juntos Um vivo aos amigos que comemoram juntos as festas de aniversário Tchau, tchau Até breve Aniversário da Baleia Olá, Pocoyo O que você está fazendo? Oh, claro A gente espera Ah, você fez um cartão E é um cartão muito bonito Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia Esse cartão é para a baleia? Espere Hoje é o aniversário da baleia Vai ter festa de aniversário para a baleia? Ellie Você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão Hum Hum Mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Pato Vamos ver o que o pato está fazendo para a baleia Vamos ver o que o pato está fazendo para a baleia Mas que bolo bonito, pato Bem, a baleia vai adorar os presentes Maléia Maléia Minha nossa Minha nossa Parece que o balão prendeu e estourou Caramba Bem, pelo menos ainda temos o cartão e o bolo Que peixinho lindo Pato Pato Eu acho que você perdeu algo Seu bolo Algo me diz que este peixe comeu o bolo Pelo menos vocês ainda tem o lindo cartão do Pocoyo Sim, aí está a baleia Parabéns, baleia Foi uma viagem e tanto, baleia E todos fizeram presentes muito bonitos para você A Ellie ia te dar um balão fantástico Mas, infelizmente, ele estourou ao longo do caminho E o pato fez um lindo bolo Mas, infelizmente, um peixinho comeu ele todo Felizmente, ainda tem um outro presente O Pocoyo fez um cartão de aniversário muito bonito para você Ah, não A água estragou o lindo cartão que o Pocoyo fez Poxa vida Sem balão Sem bolo E sem cartão Vejam, a baleia está feliz Mesmo sem ter ganhado o cartão O bolo Ou o balão Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo O Pocoyo, o Pato e a Ellie O que, ou melhor Quem, eles trouxeram para a festa da baleia Eles trouxeram eles mesmos Sim O Pocoyo, o Pato e a Ellie estão aqui Um viva para o melhor de todos os presentes Os amigos E um viva para o Pocoyo Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Uma surpresa para Pocoyo Ah, com licença Será que algum de vocês viu o Pocoyo? Shhh Desculpe Será que alguém viu o Pocoyo? Ah, tudo bem Ah, desculpe perguntar Mas por que estamos sussurrando? Ah, o Pocoyo Decoração? Vocês vão decorar o Pocoyo? Um bolo Um bolo? Hum Eu acho que os amigos do Pocoyo estão preparando algo para ele Algo com bolo e chapéus Com dança e balões Será que alguém aí sabe o que os amigos do Pocoyo estão preparando para ele? Uma festa Uma festa Mas hoje não é o aniversário dele, não é? Então, por que estão dando uma festa para ele? Ah, entendi É simplesmente para mostrar ao Pocoyo que ele é um amigo especial Ah, vou lá contar isso para ele agora mesmo O que foi? Qual é o problema? Vocês não querem que eu conte para o Pocoyo? Não? Espere um instante Acho que entendi agora Vai ser uma festa surpresa Aí vem o Pocoyo Não se preocupem Podem ir terminar de preparar tudo E a gente fica aqui tentando impedir que o Pocoyo descubra a surpresa Olá, Pocoyo Oiê Você está procurando alguma coisa? Está Amigos Quer dizer Ah, sim Você está procurando seus amigos Bem, eu realmente não os vi por aqui Não, não mesmo Nenhum deles Amigos? Bem, já que eles não estão por aqui Talvez pudéssemos Pocoyo Pocoyo Bem, é melhor a gente ir avisar aos amigos do Pocoyo que ele está atrás deles Ah, vejam O Pato e a Sonequita estão fazendo o bolo Eles têm os ovos e leite Ah, meu Deus Pato Sonequita O Pocoyo está vindo Ah, veja só isso Ovos, leite e uma vasilha O que será que o Pato está fazendo com isso? Provavelmente nada Não, não Amigos Bem, ninguém por aqui, viu só Não tem por que ficar procurando por aqui Escute Por que você não vai dar uma boa caminhada? Ali Ai, caramba Essa foi por pouco Está tudo bem agora Acho que ele foi embora Pato, cuidado Pocoyo Pocoyo Por que você voltou pra cá? Você não estava indo procurar a Ellie? Ellie Ufa Escapamos mais uma vez Vamos rápido avisar a Ellie Antes que o Pocoyo chegue lá Parece que a Ellie e a Lola Estão enfeitando o espaço Para a surpresa Ellie Chegamos bem na hora Rápido O Pocoyo está chegando Ellie 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 Amigos Amigos Ele se foi Ah, não vejo a hora de mostrar a surpresa para o nosso amigo Pocoyo Amigos Ah, ah O que vai acontecer agora? Não fique triste, Pocoyo Bem, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde estão os seus amigos? Atrás de você Nada como uma festa surpresa sem nenhum motivo especial Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido Um viva para o Pocoyo Um viva para as surpresas E um viva para os amigos Tchau, tchau Até breve Hora da festa Olá, Pocoyo Oi O que é isso? Balão Ah, um balão? Que lindo Oi, Ellie O que é isso? Um bolo? Delicioso Olá, Bato O que você tem aí? Um presente? Ah, entendi Vocês estão prontos para... Uma festa! Uma festa! Uma festa! Que emoção! Mal posso esperar O show dos irmãos marcianos Um prato Um copo Um copo É um copo É um copo Uma vela Vela É uma vela É uma vela É uma vela Fred, o que o Pocoyo Está segurando? É um balão! Um balão! Isso mesmo É um balão Assopre! Você precisa assoprar o balão, Fred Ótimo Bom trabalho, Fred Puxa vida Mais balões Bom É melhor começar a enchê-los Uh-oh Puxa vida Isso não parece bom Eu nem posso olhar Roda das cores Bem-vindo ao show A cor de hoje é Amarelo Todos procurando por algo amarelo Vamos lá Hum Amarelo Algo amarelo Vamos ver suas fotos Um patinho de borracha Um limão E um regador E um regador Ótimo Continuem procurando por coisas amarelas Uma flor amarela Perfeita Perfeita Um ônibus amarelo Excelente Isso Isso Você sabe o que é isso? Ela é amarela Sim E ela é amarela Um viva para o amarelo Pobre Fred Pobre Fred Você está bem, Fred? Ai, 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 ai Vocês podem dizer ao Fred o que é isso? É um bolo Bolo Isso mesmo É um bolo E o que o pato está segurando? É um presente Isso mesmo Um presente Surpresa Ah, a festa é para o Fred Feliz aniversário Feliz aniversário, Fred Vamos cantar Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes já Balão Bolo Vela Presente Festa Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes Já Viva! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Seu aniversário Seu aniversário Que felicidade Que dia mais lindo Vamos celebrar Seu aniversário Muitos presentes Todos preparados Vamos aventar Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa Hoje a festa vai ser pra valer Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa vai ser pra valer Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa vai ser pra valer Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa vai ser pra valer Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa vai ser pra valer Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Festa de chá da Eli Ah, vejam! Olá, pessoal! Oi! E aí vem a Eli! Olá, Eli! O que você tem aí? Convites? Que divertido! Será que vocês podem contar ao Pocoyo e ao Pato para o que a Eli está convidando? Para a festa de chá! Sim! Ela vai fazer uma festa de chá! O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Eli? O que foi, Pato? Você acha que a Eli coloca muitas regras na festa? Mão dona, mão dona, mão dona, mão dona, mão dona... Chá, tá! Muito ocupado! Última chance, meninos! Vocês não querem ir na festa de chá da Eli? Pelo menos a Eli vai ter um convidado na festa! Ah, não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá! A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos! Hum, que delícia! Esses biscoitos serão muito bem, não é, Soninho? Hum, será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Eli! Isso mesmo! Hum, divinos! Hum, divinos! Bem, tudo aqui... Hum, isso não foi nada bonito! O que é isso? Parece que a Eli tem outra vasilha com biscoitos deliciosos! Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns! Olá! A Eli e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos! A Eli e a boneca estão dizendo que vocês precisam antes cantar o hino do biscoito! O biscoito da Eli é o melhor, o melhor! Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino! O biscoito da Eli é o melhor, o melhor, o me... Hahaha, minha nossa! Caramba, ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Eli! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? Ei! Ela está comendo uns biscoitos! Pocoyo, o que vocês dois vão fazer? Poco! Minha nossa! Não, não, Pocoyo! Já chega! Por que você não pede a Eli com educação para ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar! Biscoito! Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Eli trouxe para vocês! Não esperem! Vocês acham que a Eli vai deixar eles comerem agora? Sim! A Eli vai deixar eles comerem os doces agora! Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! Parabéns para você! Parabéns para você, nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos em vida Parabéns, seu aniversário, essa festa vamos dançar Um, um grande bolo, dois, e seus presentes, três, preparados vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Um, dois, um, dois, três, quatro Seus amigos, na sua festa, estão brincando, é fenomenal Um, duas, três, quatro, quatro, três, quatro E vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Estraga a festa Olá, Pocoyo Oi O que é isso? Um rádio? E uns balões O que será que o Pocoyo está pronta? Festa, festa, festa Oba! Uma festa Que maravilha Mas pra quem é a festa, Pocoyo? Pocoyo Uma festa pra você mesmo Quem será que o Pocoyo Deveria convidar? Amigos Amigos, é claro Um, dois, três Uau! Olha só, o Pato dançando Pare O que houve, Pocoyo? Por que você parou a música? Jogo novo Brincar Bem, isso parece divertido Brincar de jogar a bola Brincar de jogar a bola Ah, entendi É um jogo de passar a bola Hum Uau! Ah, isso mesmo Você tem que carregar a bola Hum 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 Bom, já que a festa é sua, Pocoyo Hum 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 Ah, isso sim é divertido Vai lá, Pato Hum 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 Parim Ah Parar? Mas, Pocoyo, a diversão estava apenas começando Jogo novo Eba Ah, eu entendi O Pocoyo quer que todo mundo pule num pé só Vamos fazer isso Vamos lá, pessoal, pulando Vamos lá, pessoal, pulando Vamos lá, pessoal, pulando Ah, Pocoyo Ah, Pocoyo Ah, isso sim parece divertido Vamos todos bater palmas Vamos lá, todo mundo Pocoyo 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 O que foi? Pocoyo O que foi? Você queria Mas, Pocoyo Você tem que deixar todo mundo se divertir É isso que faz uma festa ser uma festa E, afinal de contas, não tem como festejar sem os seus amigos O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria convidar os amigos dele de volta? Sim Sim Chame eles de volta Desculpa De novo não, Pocoyo Ah, ele estava só brincando Um viva para o Pocoyo Um viva por se divertir com todos Tchau, tchau Até breve Brincando de se vestir Olá, Ellie Ah, veja A Ellie está usando belos sapatos Olá, Pato E o Pato está usando um belo chapéu E uma gravata borboleta Que maravilha Ah, olá, Pocoyo Nossa, que belas calças Ah, eu entendi Nossos amigos estão brincando de se vestir Que divertido O Show dos Irmãos Marcianos Óculos de Sol Óculos de Sol Boné Laço Olá, lagarta Vocês podem dizer a lagarta O que a Ellie está usando? Saca lá Ela está usando sapatos Vocês podem dizer a lagarta O que o Pato está usando? Puxa a perna E uma gravata borboleta E vocês podem dizer a lagarta O que o Pocoyo está usando? Calças Ele está usando calças Parece que a lagarta Também quer brincar de se vestir Parece que a lagarta Também quer brincar de se vestir Esse chapéu também é muito grande Essa não E as calças também Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado Nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para descobrir o que é? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo Que animal é este? É um sapo Sapo Muito bem Um sapo A pobre lagarta Não pode brincar de se vestir O que foi, Ellie? Você disse que a lagarta Pode usar a gravata do pato? Ah, lagarta Que belo laço Vamos cantar Sapatos Chapéu Cavata borboleta Calças Calça Calça Botas de sol, garota cordoneta, laço, calças. Delícia de multifrutas. Olá pessoal, o que estão lendo? Receita! E encontraram alguma coisa gostosa? Hum, parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí, o que são as frutas do bosque? Ah, agora eu entendi. São frutas especiais que só existem no Bosque Encantado. Funtas do bosque. Funtas do bebê. Funtas do bebê. Deja! Alho! Vá! 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 E cê vai! Porquê, minha gatinha? Acho que ele gostou de você, Pocoyo Amigo! 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 A Nina disse que as frutinhas mais altas são as mais doces para usar no bolo Elas crescem por toda a floresta Por que não se separam em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido? Aqui parece um bom lugar para começar As frutas parecem bem maduras Mas, Pocoyo, e quanto a colheita? Ah! Ah! Ah, ah! Próximo! Isso mesmo! Que belo trabalho em equipe! O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso. A Festa do Videogame Olá, Nina. Olá, Roberto. Nossa, quanta energia. Por que estão assim tão animados? Fica deida. Ah, é? Chegou? Mas espere, quem chegou? Nina, volte aqui. Quem chegou? Fica deida. Fica deida. Ah, sim, claro. Chegou a primavera. Que coisa mais linda. Fica deida. Vejam, a primavera chegou Pararam Festa de primavera Que grande ideia, Pocoyo Vamos festejar a chegada da primavera E vamos levar convites a todos os nossos amigos Agora, mãos à obra Temos uma grande festa para organizar Olá, alien raivoso Mas por que está assim tão furioso? Ah, é porque você odeia festas, é claro O quê? Você quer arruinar a festa deles? Espere, vamos conversar Ah, essa não Olá A Ellie disse que agradece por ajudar a levar o bolo Mas que ela ainda precisa confeitar Você está bem, alien raivoso A coleção Ah, alenzinho! Ah, alenzinho! Ah! Ah! Ui! 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 Minha nossa! Ah, não! Não posso nem olhar! Ah! Ah! Uf! The chicken! Ai! T Henderson! Ah! Tudo bem! Ah! 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 Muito bem, Alien Raivoso Com sua ajuda terminamos rapidinho de organizar a festa Eu que estava pensando que você queria arruiná-la Ah, mas que gracinha, está todo emocionado Agora só está faltando o mais importante Distribuir os convites Convite Você tem razão, Pocoyo Temos que recuperá-los Caso contrário, nossos amigos não poderão vir à festa Convite Ele está dizendo que nunca os recuperaremos Vamos ter que cancelar a festa Jesse Que maravilha, já conseguimos um Agora vamos conquistar todos os outros Um viva aos amigos e um viva aos videogames Continuem firmes na disputa Batalha de dança Batalha de dança parte 2 Olá meninas O que vocês estão fazendo? Vem viajar, faz hoje de novo Vem San Diego Jog lotando jeux VemAKE Vem C� 합 Vem Vem Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, isso é que é dança! Vamos procurar quem mais quer ver os passos de vocês! Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Minha nossa, o que você vai fazer, Pocoyo? O pato está precisando de mais um tijolo e você já usou todos. Oh, oh, Pocoyo, eu acho que isso não é uma boa ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Pocoyo, Pato, não tem por que vocês ficarem zangados um com o outro. Não é culpa de ninguém. O pato queria mais tijolos e o Pocoyo só estava tentando ajudar. Ah, vamos lá. Façam as pazes. Não. Não. Pocoyo, Pato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, muito bem. Aí vem a Ellie. Talvez ela consiga resolver essa briguinha boba. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Música Música Ah Poxa vida Isso é mesmo uma pena Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo e para o Pato O que a Ellie acha que eles deveriam fazer? Serem amigos de novo Fazer as pazes Eu acho que o Pocoyo e o Pato Aprenderam que ser amigos É muito mais divertido do que ficar chateado Um com o outro Um viva para o Pocoyo e para o Pato Tchau, tchau Até breve A festa da Orquestra das Bolas Olá pessoal O que vocês pretendem fazer hoje? Ah, me desculpem Desculpem, eu não quis interromper Ah, mas é claro É a Orquestra das Bolas Mas que visita maravilhosa Ah, minha nossa Festa 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 Não sei não, Pocoyo Talvez eles queiram ligar o rádio para tocar uma música Ou Ou talvez não Orquestra Uau Festa Ei, não me deixem aqui sozinho Esperem Bem-vindos a Rádio do Mundo Pocoyo A Orquestra das Bolas convidou vocês para a festa delas Mas para encontrar a festa, vocês precisam seguir algumas pistas Vamos mantê-los informados Cadê? Eu não sei, Pato Talvez a festa seja ali atrás Por que não dá uma olhadinha? Essa não Notícias de última hora Parece que o Pato encontrou a chave que nos levará à festa Bravo Vocês solucionaram o primeiro enigma E este foi o nosso programa de hoje Fiquem ligados para os próximos Nota Nota É verdade, Pato Onde está a sua nota musical? Ali, Pato Anime-se, Pato Afinal, estamos indo a uma festa Festa Muito bem Gostei do ritmo, Pocoyo Vamos lá, Ellie Nós queremos dançar E um, e dois, e três, e... É isso aí, Pato Balance essas penas Vejam, vocês encontraram outro portal Muito bem Nós estamos cada vez mais perto da festa Ei, pessoal Prestem atenção Shhh Vocês estão ouvindo isso? Sim É a bola trompete A festa deve estar muito perto de nós Vamos Nós temos que encontrá-la Oh-oh Oh-oh Olá, Fred O Pocoyo está perguntando se você sabe como chegar até a festa da Orquestra das Bolas Ótimo E pra que lado fica? Eu também não entendi nada Fred, você tem certeza? Deve haver apenas um caminho que nos leve à festa Minha nossa Está funcionando, Pocoyo Continue tocando Continue tocando Vocês decifraram o último enigma Um viva aos amigos E um viva às festas cheias de música e ritmo Tchau, tchau Até breve Deixa eu dançar Olá, Pocoyo Olá, Pato Oi Olha Olá, Ellie Um chão colorido Um aparelho de som Música alta Luzes Fantástico Uma discoteca É uma pista de dança Vai, Pato Que passos legais Muito bom, Pato Vamos todos aplaudir Os fantásticos passos de Dança do Pato O que houve, Pocoyo? Você não gostou da dança do Pato? Não O Pato disse que você não gostou da dança porque você está com inveja, Pocoyo Tchau, tchau Pato Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Lindo! Que dança maravilhosa, Pocoyo! Oh-oh, o pato vai dançar novamente. Parece que isso está se tornando uma competição. Isso foi impressionante, não foi, Pocoyo? Ah, parece que lá vai ele novamente. Dessa vez vai com Octopus. Você! O Pocoyo quer que a gente bata palmas. Vamos lá, pessoal. Vamos bater palmas. O Pocoyo quer que a gente bata palmas. Tchau, tchau. O que foi? Não me diga que você vai fazer outra dança, Pato. Ah, e agora o Pocoyo acha que pode fazer ainda melhor. Isso está fugindo do controle. Agora a Ellie está indo para a pista de dança. Ah, acho que a Ellie teve uma grande ideia. Vocês podem dançar juntos. Fantástico. Isso sim, foi muito divertido. Vamos todos levantar e dançar com eles. Vamos lá, pessoal. Isso é muito legal, não é? Um viva para a Ellie. Um viva por dançar juntos. Tchau, tchau. Até breve. Um bando de amigos. Olá, Pocoyo. O que é isso? Parece um... Ah, isso é estranho. Sem dúvida é de uma cor bonita e brilhante. Será que algum de vocês sabe dizer que cor é essa? É vermelho. Isso mesmo, é vermelho. Parece que você precisa conseguir pegar ele. Mas isso pode ser difícil. Talvez ele só queira brincar, Pocoyo. Não, não, Pocoyo. Não é tão ruim assim. Sim, eu entendo que você se sente frustrado, Pocoyo. Hã? Ele acabou de falar? Sim, ele falou. Talvez alguém deva responder. Eu! Você, Pocoyo. Rode, rode, rode. Rode, rode. Rode, rode. Rode, rode. Agora é sua viespato. Parece que não está funcionando. Rode, rode, rode. Rode, rode, rode. Rode, rode, rode. Assim é melhor. Rode, rode. Linha nossa. Para onde ele foi? Será que ele volta? Se nós gritarmos bem alto. Cadê você? Bom. Atenção. Cadê você? Rode, rode. Novamente. Cadê você? Hum. Será que a gente consegue gritar mais alto, Pocoyo? Mais alto. Novamente. Cadê você? Sim. Sim, Pocoyo. Estava bem ali. Cadê você? Cadê você? Pocoyo. Cadê você? Cadê? Cadê? Seu novo amigo é bem brincalhão, Pocoyo. Este deve ser outro amigo. E outro. De quantas formas diferentes eles são? Vamos contar. Um, dois, três. Olá, Ellie. Olá, Ellie. Olá, Ellie. Parece que seu amigo quer te dizer algo, Pocoyo. Não é mesmo? Ah, a dança deve ter dado a ele alguma ideia. O que será que estão planejando? Parece que estão preparando alguma surpresa. O que é isso? Muito bem! Que música bonita! Um viva para o Pocoyo! E um viva para encontrar novas formas de brincar! Tchau, tchau! Até breve! A dança do Pocoyo Olá, Pocoyo! Olá, Pato! O que você acha que é isso, Pocoyo? O que você acha que é isso, Pato? É divertido! O Pocoyo vai apertar outro botão K, J, F, L, J, F, D K, F, F, D, S, L, D, K K, J, F, L, J, F, D Ora, ora! Veja isso! Ele fala e toca música! Você já sabe o que é, Pocoyo? Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo como se chama isso? Rádio! Rádio! Sim! É um rádio! 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 Caramba, Pato, essa dança é muito legal. Acho que o Pocoyo quer dançar também. Pocoyo dança. Aí está, Ellie. Aí, dança. Ah, mas que dança linda, Ellie. Pocoyo dança. Olá, ouvinte. Você está escutando a rádio que toca música clássica. O que houve, Pocoyo? Você não quer dançar? Ué, então por que não dança? O quê? Você não sabe dançar igual ao Pato? E você também não sabe dançar igual a Ellie dança, é isso? Bem, você pode não ser capaz de dançar igual ao Pato ou a Ellie, mas eu sei alguém que com certeza você consegue dançar igual. Você pode dançar igual ao Pocoyo? Que tal, então? Mostra para a gente como é a dança do Pocoyo. Será que alguém aí quer ver como é a dança do Pocoyo? Talvez vocês devessem dizer para ele que querem vê-lo dançando. Vamos, digam ao Pocoyo que vocês querem vê-lo dançando. Por favor, dança, Pocoyo. Ah, que divertido. E agora, vamos todos dançar. Todo mundo, levante e dance. Ah, tantos jeitos diferentes de dançar. Todo mundo consegue dançar. Um viva para a dança. E para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo e a Liga dos Extraordinários Super Amigos. Ah, o espaço sideral. Cheio de mistérios. O que é isso? Parece um meteorito. Uau, demais. Parece que temos um visitante. É um alien raivoso. Ei, você veio em missão de paz, certo? Essa não. Essa não. O Fred tem razão. Precisamos de ajuda. Tchau, tchau. 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 Ah, você não gostou. Super Pato Verde. Ah, você não gosta deste também, não é? Super Pato Vintage. Não, você também não gosta. Super Pato Maravilha. Ah, não. Super Professor Pato. Ok, também não. Ah, Super Pato Sombrio. Uau, Pato. Esse ficou ótimo em você. Ficou maravilhoso. O Super Pato Sombrio. E aí vem a Super Ellie e sua Super Boneca. O que é essa coisinha se mexendo ali? Um, tu, 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 vai. Ah, é a Super Nina e o Super Roberto. Estamos todos prontos. Estão todos prontos. Súper Pocoyo Ah, sim, claro, Pocoyo Você é o Súper Pocoyo Ah, é verdade, ele está certo Poderia também dizer Súper Pato Súper Pocoyo Ah, parem, meninos, não briguem Súper Pocoyo Lembrem-se que somos um super time Parem com isso Ah, que bom que você apareceu, Ellie Você poderia nos ajudar a acalmar essa discussão? Hã? Super Elefante Rosa? Pessoal, vamos parar Nina, nos ajude, por favor Essa discussão não tem sentido Aham O Fred tem razão Precisamos parar de discutir Fantástico Aí vem a super aeronave O Fred vai abrir os portões Ah, não Essa não era a saída Aí estão eles Pessoal, vocês precisam parar de brigar Lembram? Somos um super time Ah, é claro E quem está pilotando a aeronave? Hã? A super boneca? Mas, minha nossa Muito bem, agora estão prontos para enfrentar Ah, Ellie Ah, a super boneca Melhor assim, agora estamos prontos para lutar Seu monstro ruim Uau Esse é um robô realmente grande Super foco, Yoh Ah, a super boneca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL malvado esteja funcionando. Que janela estranha. Pato! 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 Ali! Ali! Pato! 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 Boa noite! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah? Ali, Ali! Ali? Ah, não. Acho que essa janela é pequena demais. Excelente. Agora podemos entrar. É a nossa chance. Certo. Este deve ser o computador principal. Olha, isso parece ser importante. É o interruptor. É isso. O Roberto tem razão. Esta posição do interruptor coloca o robô no modo malvado. E a outra posição o torna um bom robô. Não, não, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bom, hop! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Oh, oi! Maravilha! Conseguimos! Agora temos que arrumar tudo o que foi destruído. Olha, bom robô! É isso aí. Fantástico! Tchau! Tchau, tchau, pequenos aliens. Vocês conseguiram! Vocês foram super corajosos. São um super time. Não, esperem, quero dizer. Vocês são realmente um verdadeiro grupo de... Não, eu tenho uma ideia melhor. Vocês são super amigos que... Não. Ah, entendi. Vocês são a Liga dos Extraordinários Super Amigos. Pequeno Parque de Diversões. Olá, pessoal. Vocês vão passear? Vocês vão ao Parque de Diversões. Mas que legal! Minha nossa! Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah, aí vem ele. Bem, não fiquem preocupados. Ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele. Puxa vida. E era o último ônibus. Puxa vida. Hoje não tem parque de diversões. Mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. O que está tramando, Nina? Muito bem, Nina. Muito bem. E agora, Pocoyo? Pocoyo? Que divertido. Que divertido. Mas parece que o Pato não está se sentindo muito bem. Agora é a sua vez, Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, Pato. Você consegue. O Pato quer mostrar para vocês a ideia dele para um brinquedo. Roberto, eu acho que o Pato precisa de uma ajuda. tem mais uma pista de mudançada. Um abraço. Um abraço, tchau. E aí. Tenham cuidado Vocês estão subindo muito Foi mesmo uma ótima ideia É sempre bom se divertir Por conta própria Onde quer que você esteja Tchau, tchau, até breve Hora de brincar Olá, Pocoyo Oiê O que você tem aí? Bloco Estou vendo Blocos Muito divertido E o que é isso? Quebra-cabeça Um quebra-cabeça? Que legal Bola E uma bola Parece que você está preparado Para brincar O show dos irmãos marcianos Caixa de brinquedos Caixa de brinquedos Nova caixa de brinquedos Skate 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 Olá, Pato! Você sabe com o que o Pato está brincando? Bola! Pato está brincando com uma bola! Não! Acho que o Pocoyo quer jogar bola sozinho. Você sabe com o que a lagarta está brincando? Quebra-cabeça! Com o quebra-cabeça. Não! O Pocoyo quer brincar com o quebra-cabeça sozinho, lagarta. Vocês sabem com o que brinquedo a Ellie está brincando? Com os blocos! Não! O Pocoyo quer brincar com os blocos, com a bola e com o quebra-cabeça. Finalmente, você pode brincar sozinho. Feche o botão! Feche o botão! Feche o botão! Feche o botão! Está na hora do Fred Mandou! Aquela brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou caminhar. É isso aí! Caminhar é divertido! Fred mandou acenar! Vamos lá! Acene com as mãos! Fred mandou saltar! O que aconteceu, Pocoyo? Muito bem! Fred mandou... Acabou! O que aconteceu, Pocoyo? O que aconteceu, Pocoyo? Sinto muito! Você quer brincar com seus amigos agora? Desculpa! Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que o Pocoyo quer fazer? Brincar! Isso! O Pocoyo quer jogar bola com vocês! Sim! Às vezes é divertido brincar sozinho, mas brincar com os amigos também é divertido. Brincar! Vamos cantar! Com o quebra-cabeça! Com a bola! Com os blocos! O quebra-cabeça! Bola! Bola! Com os brinquedos! Onde é brincar? Na caixa de brinquedos! Onde é brincar? Vamos lá! O quebra-cabeça! Bola! Bola! Oh, yeah! O quebra-cabeça! Com o quebra-cabeça! Com os blocos! Com a bola! Ah! Uh! Hora de brincar! Hora de brincar! Hora de brincar! Hora de brincar!